Passo a chamar o conjunto dos itens de 12 a 15. São os processos 48.500, 24.06, 2015, 15, 24.10, 2015, 75, 24.11, 2015, 10 e 24.17, 2015, 97. Reajuste tarifário anual de 2015 das cooperativas, cooperativa de edificação Lauro Miller, cooperativa de eletricidade de Paulo Lopes, consumidores e cooperativa de eletricidade de Gravatal, consumidores e cooperativa de distribuição de energia Vale do Araçá, a partir de 28 de setembro de 2015. Diretor relator de todos os processos, Dr. André Pertone. Os diretores informam que deu um problema aqui no manuseio do SharePoint. Eu passei o voto por e-mail para os senhores e para a Secretaria-Geral, para que seja projetado, se já estão providenciando. Exemplo dos dois diretores que me antecederam, então, também faço um resumo do reajuste das quatro cooperativas. Então, nós estamos tratando aqui da, conforme ele é apregoado pelo secretário-geral, da cooperativa de eletrificação Lauro Miller, a Copermila, a cooperativa de eletricidade de Paulo Lopes, a Serpalo, a cooperativa de eletricidade de Gravatal, a Consumidores e Cooperativa de Eletricidade de Gravatal, Sergrau, e Consumidores e Cooperativa de Distribuidores de Energia do Vale do Araçá, a Serassá, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2015. E o quadro 1, então, apresenta a informação sobre as permissionárias. Temos aqui a Copermila, com 1.000 unidades consumidoras, e a Serpalo e a Serassá, com 11.000. O resumo da receita anual aproximada, o valor do reajuste médio em cada uma delas, que aconteceu em 2014, todas as quatro são supridas pela Celesc, e a nota técnica da SGT, que fez a análise do processo tarifário. Vou, então, passar a fundamentação. A tabela, então, 1, apresenta o índice de reajuste tarifário para cada permissionário. Então, nós estamos falando que na Copermila, a proposta é de 26,31%, sendo na alta tensão 23,95% e na baixa tensão 29,36%. Na Serpalo, 23,26%, sendo a alta tensão 23,27% e a baixa tensão 23,26%. Agora, sim, está sendo projetado também para todos. A Sergrau, 23,49%, sendo a alta tensão 22,80% e baixa tensão 23,68%. E a Serassá, de 26,87%, sendo a alta tensão 24,23% e baixa tensão 28,12%. E a tabela 2 detalha a participação em pontos percentuais das principais componentes do IRT acima apresentado. Então, nós discretizamos em parcela A e parcela B. A parcela A é composta por encargos setoriais, energia comprada e transporte. E a parcela B, o custo relativo à atividade de distribuição exercida pela cooperativa. Então, como verificado, a parcela A foi a que mais influenciou no processo tarifário, com destaque para os encargos setoriais, dentre os quais destaca-se a elevação da cota CDE, devido ao aumento do valor unitário do encargo. E esse encargo também influenciou indiretamente os reajustes, dado que o encargo também incidiu na tarifa da Celesc, que é a supridora, contribuindo, então, também para o aumento da energia comprada. E o gráfico, nós apresentamos, então, quatro gráficos, cada um inerente a cada cooperativa. E são os quatro, considerando a composição da receita sem tributos, e também a composição da receita com tributos, a exemplo do que fazemos em todo o processo tarifário. Mas eu chamo a atenção, senhores diretores, para o gráfico 9.12, que apresenta a evolução da tarifa B1 residencial em cada uma dessas permissionárias. Então, o gráfico 9 mostra a evolução da Copermila, Copermila que está em amarelo, temos em verde a evolução do IPCA, em vermelho do IGPM, e em azul a da Celesc, que é a supridora da empresa. Então, no caso da Copermila, sua tarifa está inferior à da Celesc. O mesmo, a gente observa para a Serpalo, tem uma tarifa inferior à sua supridora, Celesc. No caso, então, do gráfico 11, onde avaliamos a Sergrau, a Sergrau também apresenta tarifa inferior à da supridora. E, por fim, a última que relato, a Serassá, que também apresenta tarifa inferior à sua supridora, Celesc, e chama a atenção que, no caso da Serassá, a tarifa também é inferior àquela que era praticada em setembro de 2012, especificamente aqui no caso da Serassá. Bom, quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, a Eletrobras repassa mensalmente à distribuidora, e os valores em relação à competência de setembro de 15 a agosto de 16, são apresentados, esses valores são repassados mensalmente. Então, a gente tem R$ 67 mil, aproximadamente, para a Copermila, 16.600 para a Serpaulo, 38.300, aproximadamente, para a Sergrau, e 393.313 para a Serassá. Esse número da Serassá se destaca, tendo em vista que é dos que estamos analisando, é a maior, tem 11 mil unidades consumidoras, e muito provavelmente deve ter geração distribuída, no caso ali da região, muito provavelmente pequenas centrais hidrelétricas, e aí tem um desconto incidente no fio, o que contribui para o valor ser alto aqui da CDE. Bom, diante do exposto, e considerando que consta dos processos que já foram os quatro apregoados pelo secretário-geral, voto pela emissão de resoluções homologatórias, a fim de homologar o reajuste tarifário anual da Copermila, que vigora a partir de 28 de setembro, e conduz ao efeito médio a serem percebidos pelos consumidores. Aqui, eu pensei que tinham feito de um por um, foram todos de uma vez. Então nós vamos fazer a Copermila, que é 26,31, no caso, a SERPALO, 23,26, a SERGRAO, 23,49, e a SERASA, 26,87%. Isso é o reajuste médio, tem os respectivos efeitos na alta tensão e na baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e uso de distribuição para cada uma dessas quatro, fixar os valores das cotas anuais da CDE e do programa PROINFA, e homologar o valor mensal de recursos da CDE, os quais já mencionei, que deve ser repassado pela Eletrobras a cada uma das quatro cooperativas, de modo a custo e ao desconto retirados de tudo é tarifário. É o voto. Nem discussão. Nem votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das permissionárias. Copermila, em 26,31%, a SERPALO, em 23,26%, a SERGRAO, em 23,49%, e a SERASA, em 26,87%. Isso, os efeitos médios a ser percebidos pelos consumidores das quatro cooperativas. Fixar as tarifas de energia e da tarifa de uso e sistema de distribuição relativo ao suprimento das quatro cooperativas pelas respectivas supridoras. Fixar os valores das cotas anuais da CDE e PROINFA, e homologar o valor mensal de recurso da CDE, recursos esses que estão previstos na tabela 3 do voto, a ser repassado pela Eletrobras às quatro cooperativas, ou seja, a Copermila, a SERPALO, a SERGRAO e a SERASA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.